Ventilador OK Ei, 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 oi, oi, oi E aí, minhas filhotinhas mais fofinhas do mundo Essas câmeras têm estabilizador de imagem inteligente com a quantidade de pixels Que garoto esperto Ah, e finalmente, algum reconhecimento Finalmente, eu tô sendo valorizada Finalmente, ração crua orgânica eticamente fabricada É? Caramba, que trabalho duro Ai! Uau! Alguém saiu agora da Pet Shop Muito bem, meninas, o anúncio se chama Super Homem Super Macio Ele resgata filhotinhos, que são vocês Parada, senta Muita Muito bem, suas fofoletes É só ficar parado aqui esperando um humano sem pelos resgatar a gente? Ha, eu acho que eu dou conta disso Ah, enquanto eu respiro amor e luz, eu acaricio meu gato interior Miau, uau, 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 uau Ai, sem nenhuma tarefa, eu acho que eu tô no céu Tá, entendido As fofinhas para maquiagem Ah, ai, ai Esse laço tá apertado Esses brincos tão esfoliando a minha bochecha Qual é, manos? Isso não é tão... Esses dentes, o que você andou comendo? Brinquedos de morder não se mordem sozinho Ah, 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 ah Ah, ah Tá bom, Deepak, sinta suas patas na terra A barba sobre a sua língua Ah... Eu não tô tão feliz com isso quanto é 40 Muito bem, trigêmeas, câmeras prontas Se preparem para salvar o dia entregando uma pizza a jato deliciosa. E... ação! Equipe de entrega da pizza a jato! É o resgate! Com a pizza! Feliz pizza! Você feliz! Com a pizza das minhotes! Liguem o ferro. E lembrem-se, parem no X! E...